Vocês sabem por que a natureza é abundante? Por que a natureza é tão abundante? Por que ela nunca falha? A não ser que pegue fogo, alguém coloque fogo, enfim. Mas ela se recupera, é abundante. E eu ficava me perguntando, como a natureza consegue ser abundante em todos os aspectos? E às vezes a gente como ser humano não consegue. E a gente tem um nível de consciência muito maior que uma planta. As plantas, como vocês estão vendo aqui, elas possuem energia. E como energia, elas têm uma consciência energética também. Mas elas seguem um princípio básico que muitas vezes a gente como ser humano a gente não segue. Uma árvore, ela não tenta ser uma flor muitas vezes. Uma árvore não tenta ser um legume. Uma árvore não tenta ser uma... qualquer outra planta. Uma laranjeira não tenta ser um limoeiro. Um leão não tenta ser um gato. Um gato não tenta ser um leão. E são abundantes. E vivem em paz com eles mesmos. Agora, por que que isso acontece? Acontece por algumas coisas. Entre elas, é o seu campo energético. O campo energético da natureza em si é o campo energético mais puro. Porque elas são o que elas são. Elas não tentam ser coisas diferentes. E elas conseguem manter um padrão vibratório alinhado com quem elas realmente são. Então, para a gente, como ser humano, conseguir prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Não estou falando só de dinheiro, não. Para a gente prosperar em todas as áreas das nossas vidas, a gente tem que estar alinhado com a nossa natureza. Então, estar alinhado com a nossa natureza não é você estar em contato com a natureza. É você estar em contato com a sua verdadeira natureza, com a sua essência, com a sua alma. E a partir dali, tomar as decisões alinhadas com a sua alma, com aquilo que te faz bem. Porque se você toma decisões que são nocivas para você, que vão te olhar para locais ruins, você já sabe no seu íntimo que aquilo lá não vai dar certo. Então, por que é que a gente, como ser humano, dotado de uma capacidade intelectual maior, a gente insiste em cometer os mesmos erros? Mesmo que seja por instinto, mesmo que seja por hábito, ou por estar no automático, é importante nós sairmos do automático. Se você quer praticar a espiritualidade na prática, no dia a dia, é importante você ter consciência das suas ações, dos seus atos e dos seus pensamentos. Beijo de luz!